E aí pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos mostrar pra vocês como fazer um chapisco. Aquele chapisco que a gente coloca na parede de alvenaria, né? Pra dar a ranhura necessária pra depois o reboco definitivo vir por cima. Vou aqui rapidinho mostrar pra vocês como se faz a massa. A massa tem que ser 3 por 1 ou 4 por 1. Digo aí, 4 de areia, um de cimento, né? Bem forte mesmo. Não deixar muita água ali na massa, né? Quanto mais água por cima, mais vai lavar o cimento. E essa aí é a nossa parede que a gente tá começando a fazer o chapisco. Não tem segredo não, pessoal. Tem até máquinas que fazem esse trabalho no mercado. Mas é aquela velha história, né? Quando não se tem recurso suficiente pra comprar uma máquina. Obviamente nós temos que ir pela maneira tradicional que é pegar a colher de pedreiro mesmo. E a desenpenadeira e tocar a ficha com a mão mesmo. Que a gente faz sempre pra depois vir o reboco definitivo por cima. Por quê? Porque geralmente o tijolo cerâmico ou outro tipo de parede de alvenaria é liso. Embora tenha aquelas ranhuras aí no tijolo. Mas mesmo assim ele é liso. E pode ocasionar futuramente o reboco cair se não tiver o chapisco. Que é essa parte da mão aí, ó. Tem todo um jeito de jogar a massa na parede. Porque se você jogar de uma maneira diferente. Obviamente que a massa vai cair toda no chão. Ou vai ficar muito embolada na parede ali. E não é essa a nossa intenção. Nossa intenção é de fazer o chapisco bem crespo. Quanto mais crespo, melhor. Tem que fazer duas, três demãos. Pra tentar preencher todos os sucos profundos do tijolo. Pra não ficar aquelas ranhuras muito aparecendo depois na pintura definitiva. É uma mão, duas mãos, três mãos aí de chapisco. Uma massa bem forte. Pra você tapar as ranhuras do tijolo cerâmico. Tem outros tipos de tijolo por aí, né. Que é o tijolo maciço. E alguns tijolos furados. Que não tem essa ranhura. E aí então fica bem mais simples de preencher a parede. Pra um chapisco definitivo. Esse aí no caso, já volto a dizer, né. A nossa parede depois vai vir sendo pintada. Então é um chapisco que vai ser definitivo. Pessoal, eu acho que deu pra vocês mais ou menos verem como é que se faz um chapisco. Não tem mistério. Tem alguns segredinhos. Mas você mesmo aí em casa pode tentar fazer. E eu tenho certeza que vai conseguir. Um abraço a todos.